O cartão de crédito ou débito é hoje o meio de pagamento mais usado pelos consumidores. Mas o que muitos não sabem é que o valor do produto para o pagamento à vista deve ser o mesmo com desconto e promoções. Não, porque a maioria das lojas cobra, então a gente nunca sabe, né? Não. Não, não sabia. Na hora de comprar um produto, o consumidor pode ter a opção de fazer o pagamento, tanto à vista no dinheiro, direto no caixa, ou também com cartão de crédito. O que não pode acontecer é a diferença no preço. O preço deve ser o mesmo à vista no dinheiro, no cartão de débito ou mesmo no cartão de crédito em parcela única. Segundo o PROCON, essa é uma prática abusiva em vigor no comércio. Descumprindo a orientação do Senacom, que obriga os estabelecimentos a adotar preço único e também proíbe descontos a quem quiser pagar à vista. Se ele fazer essa distinção e cobrar juros, diferença de preço do cartão com o pagamento à vista, ele está infringindo normas de defesa do consumidor e será autuado. Um projeto de lei já aprovado no Senado pretende garantir o direito ao comerciante de cobrar valores diferentes no produto para pagamento em dinheiro e cartão. Segundo a superintendente do PROCON, se a lei for aprovada, vai beneficiar apenas os comerciantes, que poderão transferir a cobrança da taxa do cartão para os consumidores. O que não é correto, uma vez que o consumidor, nessa situação, ele fica numa situação frágil, de fragilidade, sem defesa, assumindo um encargo que não é dele. Mas enquanto a lei ainda não vai para a votação na Câmara Federal, essa prática continua sendo proibida pelo Código do Consumidor. E todos devem fazer valer os seus direitos. Procurar os direitos, né? Que a gente tem e não sabe. Daqui pra frente, sim. Nós percebemos que às vezes o logístico está forçando essa cultura de fazer essa distinção e o consumidor não deve aceitar de forma nenhuma, tem que exercer seu direito, reclamar, pode ligar no PROCON através do número 151, pode vir pessoalmente que nós tomaremos as providências necessárias. O projeto do senador Roberto Requião, do PMDB do Pará, segue agora para a votação na Câmara Federal.